MÚSICA 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 É do artilheiro Bergson chega ao 25º gol na temporada Já está conferindo aí no canto esquerdo o Paysandu ali com 43 e o Náutico lá embaixo ainda Bergson chegou para o chute Bergson Na frente era para o Fábio Matos conseguiu roubar a bola do Wesley Matos Fábio faz o cruzamento para o Bergson GOOOOOOOL Do Paysandu Bergson Tentou pelo meio Vem o Paysandu Olha só Vai arriscar Bateu no canto GOOOOOOOL Do Paysandu Bergson Bergson Fabrício Pênalti para o Paysandu Pode ficar tudo igual o placar aqui em Varginha Para a bola Bergson Correu Bateu Balançou GOOOOOOOL 1 a 0 Guarani Bergson respira Já está autorizado Partiu Bergson Bateu GOOOOOOOL 34 cruzamento na grande área Diego Ivo pegou largou o goleiro a bola para o gol GOOOOOOOL Do Paysandu Foi lindo Olha o Paysandu GOOOOOOOL A batida direto GOOOOOOOL 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 É do Paysandu Bergson Está mais perto do G4 do que da zona de rebaixamento Olha o Bergson Fez o lance E entregou para o Unselmo Tentou devolver a Unselmo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Paysandu Bergson Para fazer a festa Diago Cardoso no gol da equipe do Náutico Correu paradinha bateu Balançou GOOOOOOOL Muita calma do Bergson Esperou a definição ali do goleiro Thiago Cardoso Viu Outra vez o Paysandu Bombarde para a área Cabeçada para o gol GOOOOOOOL É do Paysandu de Bergson Ayrton 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 põe essa bola da área Ele toca de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Paysandu Do Paysandu O artilheiro da temporada bicolor Correu para a bola Pé direito GOOOOOOOL Bergson Do Paysandu Do Paysandu Do Paysandu 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Tá aí, ó, conquista do papão, papão da Curuzu. Então, vamos falar de repá, Bergson, 1 a 0, Paysandu. Na decisão do campeonato paraense. Olha ele aí, comemorando, ó. Ele deu a cabeça na bola, o Bergson. Augusto recebe, Heine, Heine, vai no fundo, bateu, cruzado, passa de todo mundo. É a chance de gol, vai, Soudou. Gol! O Bergson demora um pouco, pensou demais, chegou, atirou. Gol! Não, Paysandu! Aí o Bergson correu, bateu, defendeu o goleiro. Chegou de novo no rebote. Gol! Gol! Minutos, sem levar gol. Começa bem o jogo, olha a bola lançada. Vai chegando aí, o Bergson bateu, gol aberto! Gol! Bergson bateu! Gol! 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 Paysandu! Se inscreva no canal. 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 O Vasco necessita desse tipo de elemento para que possa elevar a sua condição técnica e tática. Olha o Rony dominou, entrou na área, fez o passe. Bergson! Goal! Bergson! autorizado ali o Bergson, partiu Bergson, pé direito, gol! Goal! 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 Gol do Náutico! É de Bergson! Espera ali um pouquinho, observa Bergson, vai pra bola! Gol! Parou o lance, ainda o Náutico com o Bergson, Daniel Moraes pro Bergson, pode pintar mais um do Bergson! Gol do Náutico! Gol do Náutico! Rogerinho, pediu na frente, lançou o Bergson, pode pintar o segundo! Gol do Náutico! Agora chega na bola, o Bergson coloca a velocidade na jogada, Bergson, ainda ele, mandou! Gol do Náutico! Gol do Náutico! É de Bergson! Vacilou agora Henrique, pode pintar o gol do Náutico, puxou o Bergson, olha a batida! Toda a construção da jogada, coletiva do time carioca! Voltando aqui, que o Náutico chegou com o perigo! Gol do Náutico! Vai lá o lançamento, chegou na bola o Daniel Moraes, chegou o Felipe solta, é o Gaston no lance, pra trás, Bergson, gol do Náutico! Gol do Náutico! Gol foi Bergson, de pé esquerdo! Parece ter encontrado o caminho da vitória, cruzamento do Fabinho pro meio da área, a zaga não afastou o perigo, e o Bergson ficou com a sobra pra fazer 1x0! De bola, começou pressionando, olha a bombeira do Matheus Ferraz, chegou a portuguesa, pintou o segundo bola, a rola da Bergson! Aí vem a bola do Souza, lá dentro! Gol! Alfredo Giacone, Bergson abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. O Juventude, bola viajando do Itaqui, vem o toque de cabeça! Gol! O dançarino Bergson garantiu a vitória do Ju, 2x1! Tenta ajudar o time, olha o Jardel, boa bola, Diego Miranda virou, o Bergson de cara pro gol, para bater, ele atirou, olha o Juventude! Se atrasa ali pra Fabrício, mas ele prefere o toque na frente, Diogo Oliveira, bom passe pra Bergson, chute! Gol! Tensão de Zulu, tentou o toque de cabeça, furou em bola, Bergson pode marcar! Gol! Um parceiro pro Brasão, nas demais posições, no meio, na zaga, o Santa Cruz é um bom time. Olha a raspada de cabeça pro Bergson, vai ficar cara a cara com o Visoto, entrou, bateu, guardou! Gol! E Juiz ficou fácil pro Bergson abrir o placar sem goleiro. Na... Bergson de pênalti. Olha o drible, André Lima tocou pra trás, pintou o gol! Bergson! Gol! Zero no placar, que é jogar aí no erro do Grêmio, gastar a sua energia só na necessidade. Boa jogada ali do Bergson, ele fica no chão. Estamos de 11 minutos, no segundo tempo, é o Bergson no pé direito, é rede! Gol! Gol! O cruzamento de Maio para a cabeçada de Bergson. Final, 3 a 0. Os cartões vermelhos e amarelos, joga a bola pra área, o toque de cabeça! Gol! Bergson! Gol! Do Grêmio! Vai ter que mexer o time do Batafogo depois da expulsão, o Eduardo Hungra vai mexer. E vem o Grêmio, tentando no toque, pelo lado esquerdo. Bateu o cruzado e o gol! Gol! A jogada boa da equipe do Grêmio, a jogada agora é boa demais, e o chute é claro! Bergson! Gol! Marcação do Márcio, Alex invadiu a área, a sobra do Bergson! Gol! 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 Relations do Márcio, Alex! Obrigado, Alex! Obrigado.